E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou repórter do Jornal Diário da Região. As imagens que eu vou mostrar pra vocês em seguida aí é um Bolsonaro, nos últimos dias, muito alegre, muito contente pelo aniversário, né? E ele deixa nas entrelinhas aí que já está em campanha eleitoral. Dá só uma olhadinha em algumas fotos que eu selecionei lá da presidência da República que deixa claro que ele vai fazer campanha muito forte, lado a lado, com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, que é pré-candidato ao governo de São Paulo. Então Bolsonaro aí teve que entrar com tudo na campanha do ministro Tarcísio, como aqui também o governador João Dória deve participar também da campanha do pré-candidato Rodrigo Garcia e a disputa vai ser ferrenha. Enquanto isso, lá em Brasília, Bolsonaro vive dias aí parecido com aquele que esteve aqui em Rio Preto, em que ele aparece aí junto ao seu eleitorado e tem imagens aí que deixa isso claro, né? Que ele vai pra reeleição em outubro e vai tentar aí permanecer no poder por mais quatro anos. Qual que é a opinião de vocês sobre o assunto? Você acha que Bolsonaro merece ser reeleito ou não? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Jornalismo é que tem lá do seu. Um abraço e até a próxima, pessoal! Um abraço e até a próxima, pessoal!